Bom dia a todos, vamos dar início então a nossa oitava reunião público-ordinada da diretoria. Temos por hora coro de três diretores, mas o diretor Tiago está chegando aí na sequência. Portanto, coro hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da sétima reunião público-ordinada da diretoria. Em dado os diretores têm alguma observação? Não tendo, então, considero aprovada a ata da sétima reunião público-ordinada da diretoria. Solicito então o secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e já chama o primeiro item. Bom dia a todos. Antes de anunciar a ordem de deliberação, informo que o item 5 será deliberado apenas no período vespertino. Informo também que foram retirados de pauta os itens 10, 24, 30 e 36. Foram destacados do bloco os itens 17, 19, 31, 33 e 43. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiramente, os itens que compõem o bloco, quais sejam os itens de 15 a 55, com exceção dos que foram retirados de pauta ou destacados. E na sequência, os itens 1, 2, 3, 4, 11, 19, 17, 31, 43 e 33. Dessa forma, eu submeto à deliberação da diretoria os processos do bloco, aproveitando a oportunidade para informar que as respectivas minutos de votos e atos administrativos estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Indagos, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco, não havendo submeto à votação os itens do bloco, compreendido entre os itens 15 a 55, exceto os itens retirados de pauta, ou seja, 24, 30 e 36, e os que foram destacados do bloco, os itens 17, 19, 31, 33 e 43. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.